Vamos ver pra que serve isso. Que engenharia impressionante. Vamos terminar o que começamos, tá? Vamos lá. Vamos lá. Os símbolos das esferas são diferentes dos da luz. Ah, elas giram sim. É, vai servir. Vamos lá. 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 O que é isso? Nossa, olha, estátuas, capitães piratas. Bonnie, Baldrige, Albassara, eu não lembro da maneira. O que era esse tal de Albassara? Era o Moro, um dos soldados do Gunsway. Por que ele se aliou ao Avery? Dizem que foi capturado para ser executado, mas escapou durante a batalha e explodiu o depósito de pólvora do Gunsway. Então o Avery trouxe ele por gratidão? Exato. E esse outro cara? Parece que era um zé ninguém, mas virou um grande espadachim. Vou gerar os dois símbolos de uma vez. E esse outro cara? E esse outro cara? Não, não. 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 Olha, os cintos e essas bolas não param de girar. Gisarro. Esse barulho parece um monro. Ah, ele mesmo. O que ele tá fazendo tão longe da coça de barulho? Mesma coisa que a gente, procurando diversão. Eita, tenho que calcular a distância quando eles estiverem na luz. Eita, tenho que calcular. Ah, acho que você conseguiu. Os últimos membros da equipe. Richard Want, Edward England e Thomas Teele. Sam, olha. Acho que vamos pra... Opa, opa, peraí. São só onze piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. É meio estranho. Bom, vamos ver. O fogo! Ok, pra onde agora? Nossa, tá lá a estátua perdida do Avery. Sabe, tô começando a achar que o nosso amigo era meio narcisista. Se acha? Vamos ver o que ele guardou pra gente. Nossa, é uma descida enorme. Oh, aqui em cima. Achei um caminho. Então, Nathan, pode falar a verdade. Como isso se compara? Quer dizer, com as suas outras aventuras. Pergunta de novo quando acabar. Não quebra, não quebra, não quebra. Ah, não quebrou. Ótimo. Vem, pode descer. O barco tá lá embaixo. Você é primeiro, capitão. Ok, ilha com a estátua enorme do Avery à direita. Tô tão animado. Minhas mãos estão tremendo. É, eu sei como é. É isso, doutor, precisando de outro cigarro. Talvez um pouco dos dois. Parece que ele tá com uma neta, mas não tá usando. Talvez ele queira que a gente olhe. Toma essa, ilha do tesouro. Ah, não, não, não. Não, faz as honras. Não insisto, vai. Ok. Lá vai. Acerto, capitão. O que estamos vendo? Ali. Então, ilha grande, formato de crânio, e aí? Ilha grande. Sem crânio. Só pode ser aqui? Libertália? Quanto otimismo, considerando tudo, né? Só estamos nós dois aqui. Você bem que podia mostrar um pouquinho mais de animação. Vou ficar animado quando tirarmos as amarras do alcançar de você. Vamos. Ok. O que foi? Eu disse ok? Não, 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 não. Seus ok nunca são só ok. Eles sempre significam o contrário. Aquele não é o Rave? É, o que mais seria? Ah, merda. Merda! Merda! Estou se aproximando! O que é isso? 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 Tenho que sair dessa praia. Sam! Sam, consegue me ouvir? Talvez mais adiante na costa.